Música Resident Evil, clássico do survival horror lançado em 1996 Causou muita expectativa e moveu a legião de fãs Após o primeiro game, muitas empresas criaram games similares Na tentativa de pegar uma carona no sucesso que a precursora estava deixando Quando a Capcom anunciou que faria um novo Resident Evil, ela se propôs a fazer algo novo Lançado em 1998, Resident Evil 2 é a prova que a Capcom conseguiu provar para todos Que era referência quando se trata em games, trazendo um game excepcional Que consegue ser um clássico de tão bom quanto os anteriores O clima do jogo continua intacto, aliás, pode-se dizer que foi melhorado As ruas de Raccoon City estão repletas de zumbis E o jogador já começa o jogo em situação tensa, tendo que se livrar de diversos zumbis Podemos morrer antes mesmo de dar nossos primeiros passos O jogador tem que encontrar munição espalhada pelo jogo para se livrar dos monstros Na maioria das vezes, temos de nos desviar dos inimigos Pois, diferentemente do primeiro jogo, agora com certeza teremos munição para matar todos os inimigos Mas, certa hora o jogador é obrigado a aprender a desviar e fugir dos maioria dos inimigos Principalmente no início do jogo Se quiser sobreviver, isso deixará o jogador ainda mais tenso E com mais receio de fazer algumas curvas e encontrar alguns monstrengos à espreita Mas não é isso que quer dizer que combate não tinha sido deixado de lado Para que possamos correr para lá ou para cá Não, não, a fuga dos monstros é aconselhada para guardar munição e tal Mas haverá momentos que você terá que empunhar sua arma e atirar As cenas de ação continuam intensas, com muitos monstros por todos os lados Uma sensação de perigo constante E o método básico de empunhar a arma e travar a mira nos alvos antes de atirar Continua o mesmo do jogo anterior Então, se você jogou o primeiro game, não terá problema nenhum com a continuação Afinal, os comandos são os mesmos As mesmas jogabilidades estão de volta sem alterações Os monstros aumentaram agora muito mais zumbis, aranhas, cachorro para enfrentar Enquanto no jogo anterior era difícil de encontrar mais do que dois inimigos juntos Aqui será bem fácil de ver Cercado por inimigos de todos os lados Além de estar em maior número e atacando em grupos cada vez maiores Os zumbis agora podem correr em sua direção e atacar em bandos mais organizados Há novos inimigos também, como os perigosos leakers Seres com línguas enormes e cérebros expostos Que andam no teto e podem matar rapidamente E seres planta que cospem veneno e podem agarrar os personagens O número de armas também aumentou Agora, além de pistolas, espingardas e lanças-granadas Podemos também usar metralhadoras, lança-chamas E o desert eagle, muito eficiente com mais opções estratégicas de combate Até mesmo as ervas medicionais estão de volta Com todas as suas possíveis combinações Além de ervas verdes, vermelhas e azuis E também o spray de primeiros socorros As diferenças são gritantes entre os personagens Que se é um Claire, que possui acesso exclusivo de algumas armas do jogo Enquanto Leon possui algumas adaptações para suas armas e um isqueiro Um dos fatos mais inovadores deste jogo É o uso de dois CDs Cada um CD é para um personagem Após fecharmos o jogo com um personagem Podemos continuar a história com outro personagem Vendo o outro lado Ou seja, que o outro personagem estava fazendo Enquanto o personagem inicial estava fazendo alguma coisa Isso ajuda bastante a explicação Em algumas animações e alguns acontecimentos Aparentemente confusos à primeira vista Além, é claro de deixar a história ainda mais densa E o que mais importa é que cada personagem possui sua participação para o enredo do jogo Para saber exatamente o que aconteceu Tem que fechar os dois personagens no caso Aí que entra a diferença deste jogo em relação ao primeiro Cada um possui um caminho distinto na delegacia Cada um percorre salas diferentes Em uma ordem diferente Pega itens diferentes e enfrenta inimigos diferentes O enredo de cada personagem é bem diferente um do outro E se completa nos opostos-chave De modo que para se entender toda a história É necessário jogar e fechar com os dois personagens Diferentemente do primeiro game A interação direta na jogabilidade com os dois personagens Como os dois personagens passam na mesma localidade As coisas interessantes para se fazer em equipe Um armário, por exemplo, possui um bom equipamento Cabe ao jogador escolher pegar tudo com um personagem Ou se deixa uma parte do equipamento Para quando jogar com outro personagem Usando o mesmo save Em outro momento Há uma porta que abre Com duas impressões digitais O jogador pode ir com um personagem E inserir as impressões digitais E depois com outro personagem Para seguir e abrir a porta Conseguindo acesso a sala secreta Com muitos itens Esses elementos de interação com o personagem Com o outro São muito bem-vindos para a franquia Resident Evil 2 não nega Que é uma continuação direta do primeiro game A esperada continuação trouxe a mesma proposta Mas explorada de uma forma melhor Os gráficos no primeiro jogo eram bonitos Eram E em menos de dois anos Eles conseguiram melhorar tudo o que se refere a gráficos Foi melhorado Aperfiçoado aqui neste game E começa pela animação dos personagens Quem foi incrementando E se tornou mais realista Eles possuem um maior número de movimentos Os cenários também foram muito bem trabalhados E passam toda a sensação de realismo possível na época Os carros tombados Edifícios quebrados Enfim A destruição e o caos na cidade Foram bem detalhados E o fogo que sai nos destroços Assim como a fumaça que sai dos carros Enfim Tudo contribui para um clima de desolação Sem contar que os cenários estão mais interativos Além disso Se o jogo em si está mais bonito O que quer dizer das animações Não são vídeos gravados com atores reais Como no primeiro game E sim animações e CG Elas estão muitíssimo bem feitas Com direitos a efeitos muito interessantes De luz e de sombra No todo o empenho da Capcom De se tornar esse mundo mais belo e realista Survival horror possível Na época é claro né Os efeitos sonoros são responsáveis Por 40% do susto que você irá tomar Afinal trata-se de uma cidade setiada E você estará envolto de monstros O tempo todo Não há sentimento que seja maior do que tensão Que se sente aproximado de uma virada no corredor E ouvir passos de um monstro vindo atrás de você Os efeitos sonoros de tiros Explosões Gritos Grunidos dos zumbis Está tudo ainda melhor que no primeiro game Um trabalho perfeito Feito com a única intenção De fazer o jogador sentir O mais puro medo de dar um passo em um local Não que eu conheça Mas se apenas os efeitos sonoros normais do ambiente Já causam temor As músicas orquestradas e selecionadas Pelo compositor Massami Ueda Sua equipe Multiplicam isso por 100 Para finalizar, as dublagens dos personagens também são convizentes e bem feitas A Capcom atendeu os pedidos dos jogadores E aumentaram ainda mais a longevidade O primeiro game possuiu uma campanha que não era curta Mas que tinha 4 finais e alguns extras Pois bem, Resident Evil 2 possui uma campanha tão curta Mas ainda tem 2 finais e um monte de extras e secretos para fazer Mesmo depois do jogador fechar o jogo com os dois personagens E realizar os dois cenários com os dois personagens Ainda vai ter uma coisa a mais para fazer no jogo É como salas secretas, itens escondidos e tal O melhor ainda chegou Além dos extras habituais Que são armas secretas Roupas alternativas E tem um extra no game que é muito interessante É o minigame de sobrevivência Que o jogador abre ao fechar o game Que permite o jogador poder jogar com personagens totalmente inusitados Que são Hank e Tofu Para liberar os personagens Para esse minigame O jogador tem que fechar o jogo com alguns requisitos Como fechar o jogo com tempo record Em menos de 2 horas e meia Sem salvar o jogo E não pode usar sprays Adiciona também um terceiro minigame Chamado Extreme Battle Que consiste em 4 personagens jogáveis E 3 estágios que tem que desarmar bombas na delegacia É isso, pode acreditar que vai levar um bom tempo Até o jogador conseguir abrir e disponibilizar tudo O que o jogo tem a oferecer O jogo está dentro do videogame por várias semanas Ah, a diversão se mantém intacta no primeiro jogo Para o segundo A Capcom conseguiu recriar o clima de suspense Do primeiro game Na verdade ela ampliou essa atmosfera Ela deixou o jogo ainda com muito mais ação Com uma história ainda mais trabalhada E mais aterrorizante Com mais momentos de susto Que o primeiro game Além disso O jogador irá querer ler os documentos Para descobrir com mais detalhes Sobre a trama E de tão envolvente que ela é Enfim Se você curtiu a atmosfera do primeiro game Sabe que a Capcom mandou ainda melhor nesse game Em resumo Resident Evil 2 Trouxe ainda mais daquilo Que o fã do primeiro game pediram Eles rompeu a barreira Como no jogo anterior Mas também atendeu o que os fãs mais queriam Que era se tornou uma compra obrigatória Para os amantes do gênero Não é a toa que isso tornou um sucesso Por muito tempo Foi um dos games mais vendidos da história da franquia E é um dos mais vendidos do Playstation 1 No entanto Dentro de um retrospecto O jogo trouxe poucas inovações Na minha opinião Esse é o melhor Resident Evil da antiga trilogia E ainda Um game apaixonante Se gostou do primeiro Resident Evil Vai gostar do segundo Ele é obrigatório Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Porque Esse vídeo deu trabalho Então É isso Valeu Falou Fique com Deus Até a próxima Game over Fui Chegando Sabe Vamos Para Onde? Ei, é para nós tirar o Umbrella.